O crime foi a pouco mais de 50 quilômetros de Rio Verde, nesta propriedade rural, na região conhecida como Colônia dos Americanos. Rosiane Domingos foi morta com um disparo efetuado com uma espingarda. Noite de sexta-feira, Rosiane junto do esposo estavam aqui na propriedade rural, de onde tiravam o ganha-pão. Ali no fundo, a sede da fazenda. Hoje não tem ninguém, é que estão todos para o velório de Rosiane, morta com um tiro na cabeça dentro daquela casa. Lá, morava com os filhos e junto de Antônio Marcos Fidelis, o esposo que na última sexta-feira ingeriu bebida alcoólica e transformou momentos de família a dois com a esposa em morte. Isso em questão de minutos. Possivelmente tenha ocorrido uma discussão na residência. Há informação também de que houve ingestão de bebida alcoólica no local e isso pode ter causado uma crise, alguma coisa e na discussão acabar com esse desfecho trágico. Depois de matar a própria mulher, Antônio ainda chegou a ir na casa de amigos pedir para que eles levassem a informação do crime aos familiares de Rosiane. Inclusive, pede para avisar a família da vítima do que havia feito e desaparece, né? Encontra-se foragido até o presente momento. O carro de Antônio ficou na fazenda. É que o homem fugiu numa caminhonete do dono da propriedade rural. O veículo estava estacionado nesta garagem. O portão chegou a ficar aberto. O que a polícia sabe é que ele encontra-se foragido até o momento. A polícia encontra-se em diligências, em vários locais, em busca desse suspeito, mas ainda não tem uma localização possível onde ele possa estar. Nas fotos, um casal feliz. Mas um relacionamento marcado por dores. Eles chegaram a perder um dos filhos e, recentemente, passaram por uma separação. Na polícia, o único histórico de ocorrência foi um boletim, que Antônio registrou em outubro deste ano em desfavor de Rosiane. O homem alegou perturbação de sossego. Inclusive, na última vez, que os dois estavam... que eles já haviam separado, foi por causa de que ele pegou uma arma para ela, da outra vez. Ele já chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ela. A perturbação, ela também insistia no relacionamento? Também. Era um amor, assim, incondicional dos dois. O relacionamento durou 16 anos. A irmã de Rosiane conta que, desta última vez, eles só voltaram por insistência da mulher. Ela que insistiu em voltar todo o tempo. Ela ficava mandando mensagem para ele, pedindo para voltar, mas ele não queria. E aí, tem umas duas semanas que ele aceitou voltar e aconteceu isso. A irmã da vítima relata ainda que a relação dos dois sempre foi marcada por brigas. Se alguma coisa estressasse ele no serviço dele, ele já descontava tudo nela. Ele pegou o celular dela, ela estava sem celular, ele tomou o celular dela, falou que ela não ia ficar com o celular. Que se ele não deixava a minha irmã ter contato com a minha família, com a minha mãe, com o meu pai... Ele era possessivo, então? Ele era. Antônio estava tomando medicamentos de uso controlado. Então, ela falava para a gente que era por conta de uma enxaqueca, que não melhorava com remédio normal, tinha que ser remédio controlado. E esse remédio, ele não podia ser misturado com bebida alcoólica, e ele misturava. Rosiane chegou a vir em Rio Verde, horas antes de ser morta. Eles vieram na cidade, ficaram aqui, nem 15 minutos direito e foram embora. Estavam bem? Assim, eu não sei como ele estava, porque ele não desce do carro. Ele só deixa ela na porta de casa, ela vai lá, entra, falou e vai embora. Porque ele não tem uma relação, assim, estável com os meus pais. Ele não gosta dos meus pais. Ela te deu um abraço ontem? Não, ela foi embora e ela despediu de todo mundo. Eu era acostumada, toda vez que ela vinha na cidade, ela me dava um abraço e falava tchau, me dava um beijo, falava tchau, fica com Deus. E ontem, ela foi falar tchau para mim, eu estava no celular. E no celular eu fiquei. Ela falou tchau. Ela veio queimei para me dar um abraço, eu continuei no celular e ela foi embora. E eu nem despedi dela direito. Rosiane tinha 31 anos e deixou dois filhos pequenos. A família espera por justiça. Justiça, porque o que ele fez com a minha irmã não tem perdão. Ele matou a minha irmã. Nossa, nenhum ser humano faz isso com a pessoa. Porque ele dizia que amava ela e ia dar um tiro na cabeça dela. Ela era completamente apaixonada por ele, deixou dois filhos. Agora os meninos vão crescer sem pai e sem mãe, porque para eles o pai deles não existe. Antônio Marcos Fidelis está foragido. De acordo com a Polícia Civil, o caseiro vai responder por feminicídio. A pena é de 12 a 30 anos de prisão.